Diz sobre a alta inteligência Da probabilidade da inteligência Diz que aqui Aqui vem O cachorro Que mordeu O senhor Nicolau Aqui vem o cachorro que mordeu o senhor Nicolau Aqui vem o pau Que matou o cachorro Que mordeu o senhor Nicolau Aqui vem o pau Que matou o cachorro do senhor Nicolau Que mordeu Que mordeu o senhor Nicolau Aqui vem o fogo Que queimou o pau Que matou o cachorro Que mordeu o senhor Nicolau Eu nem lembro mais, Paulista Depois vem a água que apagou o fogo Que queimou o pau Que matou o cachorro Que mordeu o senhor Nicolau Depois vem a vaca Que bebeu a água Que apagou o fogo Que queimou o pau Que matou o cachorro Que mordeu o senhor Nicolau Depois vem o açougueiro Que matou o açougueiro Que matou a vaca Que bebeu a água Que apagou o fogo Que queimou o pau Que matou o cachorro Que mordeu o senhor Nicolau Depois vem o guarda Que prendeu o açougueiro Que matou a vaca Que bebeu a água Que apagou o fogo Que queimou o pau Que matou o cachorro Que mordeu o senhor Nicolau E vai longe a história Por isso que eu sou incrível Oi irmão Eu estou aqui na cara Da nossa irmã Sonilda Olha como eu estou aqui Peixe engregado na hora Olha a carne desse peixe Como está suculenta rapaz A nossa fala é assim Bota o limão Adoro escampar Hummm Bolo de molhango Hummm Mas o que que tem Então é o peixe Lá para descer a carne Lá para descer a carne Você vai ficar gaul Um ab 당gão Hummm Bolo de molhango Hummm Bolo de molhango Pô, que desgraça, velho, já não bastava essa farda que faz o cara coçar agoniado um calor, velho, ainda tem que ficar com esse chapéu velho na cabeça, campanha de São João, tá todo mundo arrumado desse jeito, dando aula, eu quero saber, rapaz, ainda manda eu trazer um prato de canjica, caga um prato de canjica pra São João, mas rapaz, se São João vai comer alguma coisa, pô, que onda, vou levar uma pamonha da grande e grossa, mas rapaz, já basta esses alunos aqui, é tudo fresco, mas rapaz, só porque tá chovendo não vai vir pra aula, era a Roberta, aí já basta eu aqui com esse chapéu aqui, fazendo um palhaço, tem que ficar com essa merda nessa cabeça, até a campanha do Júlio, de São João, eu quero saber, a autoescola me obrigou a botar essa merda na cabeça, dizendo que é a campanha, o melhor instrutor, ainda mandou eu levar um prato de canjica, final da festa, eu vou levar uma pamonha que eu vou levar, cê vai ver que eu vou levar porra nenhuma, eu vou cair fora, hein, fico passando um palhaço aqui com esse chapéu, mas rapaz, o outro passando um tabaréu com a camisa toda furada, quadriculada, já bate essa farda aqui que tá dando uma coceira da porra, olha o tamanho da manga dessa farda, porra, que desgraça, ainda tem que ficar com essa peste no cabelo, na cabeça, tá entrando no meu ouvido, porra, que estranho, eu não vou aguentar não, vai com a autoescola, manda um funcionário pra trazer um prato de canjica ainda, com a cara mais limpa, vei, rapaz, já bate esses alunos desgraçados que tá aqui me atrasando um todo, esses atos que eu não tenho nem aluno direito, vei, porra, só tem Roberta, Roberta e Berculano, e era aula de Roberta hoje, porra, que mulher atribulada, não veio, vei, e eu tô na diária, eu não dei aula, não vou ganhar um dia, ainda tenho que ficar com essa sapata, um chapéu aqui na cabeça, parecendo um cascão, cascão não, cara, doutor, uma da Mônica, sei lá, que desgraça, só tá que tá, 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 tá me agoniando, é farda, eu não vou aguentar não, velho, eu botei um infarto, pelo amor de Deus, tem que arranjar um trabalho melhorzinho, vou começar a botar outro currículo na autoescola, que eu não tô aguentando não, ainda bem com porra, eu não vou aguentar isso aí não, velho, é brincadeira, tem que trazer comida, trazer comida com um bocado de elemento, São João, a campanha de São João, eu quero saber de São João, rapaz, São João me viu nascer, mas rapaz, rapaz, tô aqui, perdi minha diária, se eu não ensinei aluno, velho, aí fica difícil, velho, porra. Tiririca, manda um alô aí pra minha tia, o nome dela é Paula Vadinho, Paula Vadinho, um abraço, um beijo bem grande, Paula Vadinho, Paula Vadinho, vai se lascar, Paula Vadinho, porra. Ah, bagaceira! Coração do meu Brasil, o Gé Badura, é, Farida, Farida não, Farida, você é... Manda um salve pra minha tia Diva, que é fã do programa, Diva Gina Aberta, um abraço, Diva Gina Aberta! Caio Pinto 663 brindou com 10 bit, faço parte de um projeto que leva cultura e games para comunidades diferentes, você pode ajudar? O nome é Fisanou. Cara, que legal, hein, parabéns, Caio, deixa eu ver, como é que é o nome do projeto? Fisanal? Como é que escreve Fisanal? Zé da manga! Fisanal? Ah, que delícia! Você não vai me rezar? Você não vai me rezar? Você não vai me retirar? Não vai me levar! Fisanal? Amoel, como é a boca de Dona Neve? De vovó, como é a boca? De vovó falando. É assim, é? 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 Não é isso, não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Não é isso Vou limpar O que é isso? Tudo escuro aqui, dá pra ver, né, velho? Eu me vi já, viu? Bora, meu jovem, bora, meu jovem. Vai, meu jovem, bora, 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 bora. E aí, meu jovem, tudo é teu Morre da tua talenta E a força Tudo é teu Olha isso lá Não! Agora, senhoras e senhores, é abençoado, meu Jesus, não vai ter.